Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre produtinhos da Dona Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Vamos falar aqui de todas as cores do batomzinho ultramatte da Dona Avon. Antes de mais nada, já deixa o seu like, gente, que vai dar um trabalhão gravar esse vídeo. Que super vai para o meu trabalho e não te custa nada, não é mesmo? E se inscreve no canal para não perder nem mais um vídeo novo que sair. Bom, gente, temos aí 22 cores, tá? Que eu vou mostrar para vocês todas agora. Aqui temos o Nude Rosé. Ele é um nude, gente, com aquela pegada mais do rosé, tá? Um mescladinho aí entre os dois. Aqui temos o Nude Bronze. Ele é um tom de nude, gente, com a pegada bem mais fria. Esse aqui é o Nude Beige. É uma das últimas cores que a Dona Avon lançou, que eu falei com vocês no último vídeo. Aqui temos o Nude Terra Cota. É um tom de nude que tem uma pegada mais presente até do coral, né? Esse tom um pouco mais alaranjado. Aqui temos o Nude Marsala, né? Esse nude, gente, não tem nada sem um toque marsala. Não sei nem por que o nome dele é Nude Marsala. É mais como se fosse um toque de malva, digamos assim, tá? Do que marsala. Aqui temos o Nude Borgonha. Também é das últimas cores que eles lançaram aí novas para a coleção, tá? Que é esse nude mais marcante, mais fechado. Aqui tem o Nude Marrom, tá? Que é o Nude Amarronzado. Aqui temos o Nude Chocolate, tá? Fica um tom mais clarinho nos lábios do que comparado com a bala, tá, gente? Fica um pouquinho mais diferente, tá? Aqui nós temos o Rosé Frio, também é uma das últimas cores lançadas. É um tom de Rosé, gente, mais marcante, bem mais escuro, né, do que aquele Nude Rosé. Aqui temos o Malva Misterioso. Ele tá assim, gente, porque ele veio quebrado, ó. Você gira, gira e não sai o batom. Eu consegui tirar ele um pouco para fora para poder aplicar, tá? Mas não sai, gente. Veio com defeito, tá? Mas é aquele tom de malva. Tem um toque, um fundo um pouquinho mais frio, tá? Aqui temos o Malva. É um tom fechado, né, bem mais fechado comparado com o outro. E tem um toque, assim, mais rosado. Aqui temos o vinho, diferente das outras coleções que a gente tem por aí. Ele não é aquele vinho tradicional. Ele tem um fundo bem mais frio, né? Tem mais essa pegada dos Malva, né? Mas é um tom bem mais frio. Aqui temos o pink, que é aquele pink clássico, mas cheguei, mais vibrante. Aqui temos o Arquídea. Eu amo muito ele, né, gente? É um tom de lilásinho. Como se fosse um roxinho bem clarinho. Aqui tem um roxo uva. Ele é aquele tom de roxo mais fechado, mais marcante, né? O tom de uva aí, né, gente? Clássico. Aqui tem o vinho bordô, também é das últimas cores que eles lançaram. Eu amo muito essa cor, gente. Aqui temos o Cereja Malva. É como se fosse um tom de cereja, mas com pegada mais rosada e bem mais claro. Tá o tom bem mais claro. Temos o Vermelho Terracota. É uma das últimas novas cores lançadas também. Eu amo muito essa cor. Ó, tem um tom de terracota bem lindo. Aqui tem o Vermelho Tendência. É um tom de vermelho mais fechado, tá? Mais escuro. Aqui tem o Goiaba, que é um tom de rosa mais escuro, um pouquinho mais fechado. Temos aqui o Amor, é uma das cores que eu mais gosto, tá, gente? Não tem aquele tom bem escuro fechado que a fruta realmente tem, tá? É um tom mais clarinho, tem um toque aí também um pouco mais frio. E finalmente, né, minha gente? A última coisa que eu deixei pra passar com vocês é o Cereja, tá? Já tô toda suada, gente. E aqui temos o Cereja, né, gente? Não tem nada daquele tom muito vermelhado. É como se fossem os tons de Cereja o mais escuro, né? Não tem nada a ver com aquela cor de pulseira de encalda, cheguei, tá? Não. Tem até um tom mais rocheado, tá? Bom, gente, essas são as 22 cores dessa coleção, né? Temos aí 8 tonalidades de tons de nude. Tem o nude rosé, que tem um toque de rosé. O nude bronze é um tom mais frio. O nude beige é um tom mais quente. Terracota puxa pro laranjado. Nude marsala tem um toque de malva, mais que parece, né? Nude borgonha, como se fosse o marrom com uma pegada um pouquinho arrocheada. Tem o nude marrom clássico e o nude chocolate. Temos tons de malvas. Tem o rosé frio. Tem o malva misterioso, que é um tom mais clarinho até do que o rosé. Tem o malva, que é mais pro rosado. E o vinho, que é um tom mais frio. Tem também o pink, que é o clássico mais vibrante. Tem o orquídea. Tem o roxo uva. E o vinho bordô, que tem um toque mais avermelhado. Temos tons avermelhados, o cereja malva. Temos o vermelho terracota. E o vermelho tendência, que é um vermelho um pouquinho mais aberto. Tem o goiaba, que é um tom mais rosado. E temos amora e cereja, que ficaram bem parecidos na boca. Mas o amora, ele tem um toque um pouquinho mais acinzentado. E o cereja, um pouco mais arrocheado. E o fio é um tom mais arrocheado. E o fio é um tom mais arrocheado. Gente, aqui tem os batonzinhos, ó. Batom ultramatte. Dá pra ver aqui a validade nessa embalagemzinha de fora. Aqui tem a cor dele. Gente, no batom em si não tem validade, tá? Ó, sem validade. A validade é só no plástico. A gente tirou que vai pro lixo, tá? No batom em si, até hoje, eles não colocaram validade. Vou abrir aqui com vocês. E ó, aqui tá a bala do batom, que tem essa pontinha mais fina. Gente, ó, aqui esse batonzinho, a cor Malva Misterioso, veio quebrado, gente. Ó, eu giro, 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 giro aqui, ó. E o batom não sai, ó. Não gira dentro. Bom, gente, dona Avon tem essa bala com essa pontinha um pouco mais fina e as bordas retas aqui, que eu consigo ter um tiquinho mais de precisão na hora de contornar a boca, né? Mas não dá pra consertar a minha boca, que é fina e assimétrica, tá? Mas esse formato de bala é um pouquinho melhor do que aquele todo arredondado, que a gente não tem precisão em lugar nenhum, né? Esse meu batom, o Malva Misterioso, veio quebradinho. Eu tive que arrancar ele pra fora, batendo mesmo. Ele voou pra fora, né? Eu tirei todo aqui, né, pra poder tentar aplicar pra mostrar no vídeo, mas não importa, gente. Eu giro, 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 não sai. O batom veio com defeito. Tive que usar assim mesmo, né, pra poder gravar o vídeo, senão ia atrasar muito mais ainda aqui as coisas que eu tinha pra fazer, tá? Bom, gente, o batom ultramatte é um batom que eu gosto muito. É um batom que tem uma alta cobertura, tem uma boa pigmentação, né? É um batom extremamente confortável. Você nem lembra que tá com batom. É um batomzinho também, que não resseca os lábios, não craquela nem nada do tipo. Aqui tá as cores perto da luz. Aqui tá na luz natural. Bom, gente, ele tá acabamento aí bem aveludado, desliza super bem e é extremamente confortável, tá? A única coisa que eu nunca concordo que a dona Avon coloque é que ele tem a tecnologia Color True, que é a cor verdadeira que você vê na bala, é a cor que você vê nos lábios. E não é bem assim, né, gente? Nunca... Ó, olha aqui, já dá pra ver que tá diferente. Eu só acho uma coisa com vocês, né? Então em mim nunca fica exatamente a cor da bala, tá, gente? Mas é um batom que tem uma boa pigmentação. E ele também tem aí uma fórmula com blend de óleo, gergelim, abacate, vitamina E, que promove conforto durante o uso, tá? Durante o dia ele tem uma boa durabilidade, ele sai um pouquinho mais quando a gente se alimenta, né? Mas por se tratar de um batom em bala, ele tem uma boa durabilidade. Ele transfere, tá? Ó, sempre acaba transferindo um tiquinho, mas você continua de batom. Ele só sai um pouco mais quando a gente se alimenta, tá? Mas tem sim uma boa durabilidade, gente. Ele se comporta super bem ao longo do dia. Aqui tá as cores na ordem que eu falei com vocês. Bom, gente, eu amo muito o batom pra marcha da Anavon. É um dos meus batons em bala favoritos, tá? Você já deixa aqui nos comentários a cor que você mais gostou, gente. Eu tenho várias aqui que eu amo, esse que eu tô usando eu adoro. Eu gosto muito do cereja, do goiaba, do nude chocolate, do rosé frio, do vinho, do malva misterioso, tá? São cores que eu gosto muito, entre tantas aí, tá? Você deixa aqui nos comentários a cor que você mais gosta, eu quero muito saber. E também compartilha a sua experiência com batonzinho ultramatte. Gente, esse batonzinho aqui vem com 3,6 gramas. No dia que eu tô gravando esse vídeo, as cores rosé frio, malva misterioso, malva, vinho, pink, goiaba, amora e cereja. Estão custando R$25,99. E as outras, todas as cores, estão custando aí R$29,99, tá? Eu gosto muito do batonzinho ultramatte, gente, sou muito fã dele. Tem uma boa variedade aí de cores, né? A gente tem 22 cores no total. Mas é um batonzinho que eu gosto muito. Algumas cores já tiraram, outras colocaram de volta. Mas a gente tem aí uma boa opção de cores, tá? Não tem nada assim muito diferente, né? Um azul, um verde. Mas aquelas cores clássicas que a gente encontra aí nas coleções da Dona Avon, a gente tem neste ultramatte, tá? Bom, gente, muito obrigada. Um beijo. Veja aí outros vídeos do canal. E até a próxima. Tchau.